E um empresário acusa uma plataforma de apostas online de estelionato cibernético. Ele teria perdido mais de 20 mil reais em transações com intermediadores não autorizados pela plataforma. O Ministério Público alerta para o aumento no número de casos envolvendo jogos online e explica o que é legal e o que é ilegal nesse tipo de operação. Há dois meses, Pedro começou a utilizar uma plataforma de apostas e jogos online. Até teve ganhos iniciais, porém os problemas começaram a surgir com o processo de repasse de valores. Pedro perdeu mais de 20 mil reais com as apostas e denuncia ser vítima de estelionato cibernético. Eu tive aquelas promoções que chegam para a gente, você coloca mil reais e ganha dois mil. Por três vezes, eu acho que assim, dá até para pedir música, por três vezes eu fui lá e acreditei nisso daí, coloquei os mil reais, os mil reais não viraram os dois mil, eu falei assim, pô, vou tentar tirar. Aí eles têm uma política de lá que não pode tirar o dinheiro que colocou. Pedro continuou apostando, acumulou um prêmio de mais de 60 mil reais, ganhou, mas não levou. E desde então, tenta contato com a plataforma sem sucesso. Na verdade, é um algoritmo que vai deixar com que o consumidor ganhe um pouquinho para se viciar e que depois vai constantemente perdendo. Com campanhas agressivas, brasileiros como o Pedro gastaram mais de 68 bilhões de reais em apostas no último ano. Os dados foram divulgados por uma instituição bancária. No balanço entre derrotas e acertos, os apostadores perderam cerca de 24 bilhões de reais. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, seis em cada dez brasileiros que apostaram em jogos esportivos perderam dinheiro. Esses jogos online, além de incorrerem na contravenção de jogo ilegal, jogo de azar, quando não estão regulamentados, eles envolvem uma grande quantidade de outros crimes. Não é uma mera propaganda que às vezes as pessoas ficam indignadas, foi preso porque fez uma propaganda. Não, a pessoa recebeu dinheiro não só para divulgar o jogo, mas para induzir a erro. Não existe dinheiro fácil. Esses jogos e principalmente as propagandas deles buscam induzir as pessoas a acreditar que você vai ganhar grandes fortunas, que você vai poder ostentar igual os influencers mostram, e não é a realidade. Eles são pagos para induzir o consumidor a erro. Por que adianta você jogar uma coisa que não vai te pagar? Se você ganhar, você não vai receber?